Para o meu Jack, com todo o meu amor e mais um pouco Amor, eu fiz esse vídeo pra deixar guardado pra sempre E pra ter registrado aqui tudo de bom que tu e o Didi já fizeram por mim E essa foi uma outra forma que eu achei de agradecer Por ter vocês na minha vida Eu gosto, tá? Eu amo vocês muito E também pra mostrar Quanto eu valorizo todos os momentos que eu tenho do lado de vocês Seja o que for Se for um cinema, se for uma piscina Se for ficar em casa assistindo um filme Pra vocês saberem que vocês podem contar comigo pra tudo mesmo Quando precisar, se precisar e quando não precisar também Pela hora que eu tô filmando Ai, mãe, curtinho Take on me Take me on I'll be gone In a tale too In a tale too Is it life or Just to play my worries away I'll be gone I'll be gone In a нами I'll be gone Tá aqui, chão.